Meu Deus pessoal, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai dar um carrinho de presente pro seu filho Fica no vídeo até o final pra conferir o que que vai rolar E aí pessoal, o Homem-Aranha tá na área E hoje vai ter jogo da Copa do Mundo Ai meu Deus do céu Jogo da Copa papai Não, filho você vai machucar o Marquinhos Calma Marquinhos, vai ficar tudo bem O Homem-Aranha vai te salvar Marquinhos Calma aí, vai ficar tudo tranquilo Dona Ruth, Dona Ruth Volte aqui Dona... Ah papai, ela foi embora Meus amiguinhos da vizinhança Deixa o joinha no vídeo e se inscreve no canal pra essas pessoas ficarem bem Porque o Bebê-Aranha é uma criança muito mal criada E olha o que você fez Papai, o Marquinhos tá debaixo do meu carro, meu carro velho Eu quero um novo Eu não aguento mais esse carro todo enferrujar Filho, pra você conseguir um carro novo você vai ter que trabalhar muito, se esforçar, ganhar dinheiro e aí sim você vai poder financiar um carro em 342 vezes Ah papai, você poderia me ajudar a conseguir um trabalho e ganhar muito dinheiro Yeah, Marquinhos sai debaixo do meu carro Ai caracoles, já sei O aniversário do Bebê-Aranha é semana que vem E eu acho que eu acho que seria muito legal eu dar um presente de aniversário Hum, eu acho que poderia ser um carrinho pra ele se divertir Hã? O que ele vai fazer? Papai, não gosto mais dessa chimbica velha e o Marquinhos não sai debaixo do meu carro Filho! Ah, papai! Agora eu vou ter que trabalhar pra ganhar um novo! Bom, pelo menos eu ensinei bem o meu filho Agora, enquanto ele vai trabalhar Eu vou procurar alguém pra comprar um carro novo E eu vou dar uma surpresa pra ele Dentro desse carro vai ter um explosivo Porque ele tem que aprender que nada vem de graça Mas vai ser um belo de um presente Eu vou dar um carro pra ele E assim que ele estiver todo alegre com o carro Ele vai explodir E aí ele vai aprender que nada vem de graça na vida E que pra você conquistar as suas coisas Você tem que trabalhar e se esforçar de montão Já sei Deixa eu ligar aqui pro meu amigo Venom Porque ele é o melhor vendedor de carros de luxo da região Tuuu 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 Alô! A secretária do Venom aqui Oi, secretária Então, eu queria saber se o Eddie tá em casa, o Venom? Venom na área E aí, aranha? Que saudade! E aí, Venom! Beleza? Como é que você tá, meu simbiote preferido? Eu estou bem, meu aranha aranhoso Meu inseto preferido Olha só Eu queria te falar uma coisa Meu novo trabalho com carros É disso que eu estou precisando Você tem alguns carros à venda aí pra uma criança? Pra crianças Foi um novo projeto que eu comecei Eu tenho karts Eu tenho carrinhos de controle remoto E muitas variedades Beleza! Você pode vir aqui no deserto E trazer um kart desse pra eu dar uma olhada E quem sabe comprar Venom! Ah, eu estou aqui, aranha! Uhuuu Eba! Ah, Venom, que droga! Tava tão RP Agora você teleportou pra mim E ficou uma porcaria Simbiote vem transportando pelo mato Olha só Vamos, vou te mostrar como eu consigo meus carros pra venda Vem cá Hum, vamos ver o que o Venom Passa esse carro! Pronto! Venom, conseguiram um carro! Vamos lá levar pra venda E eu consigo te entregar O carro de bebê Venom, você não pode roubar o carro das pessoas da rua Roubar o carro? Eu me apossei, esse cidadão nem existe mais Ai, Venom, você tá andando com a galerinha do MST E tá achando que nada é de ninguém, né? Seu danadinho Ah, e você me pegou Olha só Vamos diretamente pra minha venda de carros Que fica aqui depois do trino de trem Não, 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 peraí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, bacana Deve ficar ali no aeroporto Isso, deixa eu olhar aqui onde fica Venom, você dirige muito mal É, por isso que eu trabalho com carros Uou, uou Se segura, aranha Que esse carro tem nitro Uou, uou Ah É, essa chimpica velha não passa mais Ai, eu quebrei meus ossos, Venom Beleza, então cadê seu estoque de veículos? Ah, está aqui Venom coloca uma capa da invisibilidade neles, aranha E daí agora eu vou botar pra aparecer Sério? Ah, então beleza Vamos ver em 3, 2, 1 Tcharam Pronto, tirei a capa da invisibilidade, homem aranha Legal Tem um monte de carro bacana Olha esse Esse é um dos mais bacanas Esse é o carro rampa Cuidado que ele rampa os outros Cuidado Sério, deixa eu fazer um teste Uou Você é demais Venom, eu adorei esse Dá pra fazer todo mundo voar Só não me acerta Não me faz voar Venom está aqui preparando os cães Não, aranha, aranha, aranha Uou Achei que você iria passar no Venom Ah Ah Aranha Você é muito brincalhão Olha só Os de criança que eu tenho são esse daqui Esse daqui Bacana Olha, eu vou te falar Eu adorei esse carrinho pequenininho de brinquedo Será que o aranha consegue entrar nele? Mas olha Tem um mistério atrás desse carro A capa de invisibilidade ficou presa nele E quando você entra E quando você entra Você desaparece Deixa eu tentar Você some, aranha Só que cuidado Que esse carrinho tem um segredo Cuidado que você entra em lugares pequenos Até um grandão Até um grandão como eu desaparece Olha Isso deve ser muito útil para quem é muito grande Entrar em lugares pequenininhos Sim, muito bom Olha só Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um explosivo nesse carro Não, não, não Aranha, você vai explodir o meu carro Eu vou dar para o meu filho esse carro E eu vou explodir para ele ver Que nada na vida vem de graça Tudo bem Agora pode me pagar Porque nada de graça Tá bom Vou te dar o pix Aqui Isso Manda o pix Do Dix Aê Pronto Agora o Venom vai aproveitar aqui Tchau Venoninho Extreme Até a próxima compra Tchau Meu amigão Nossa Isso vai ser super legal O bebê aranha vai adorar esse carro E vai ficar super iludido Ele vai achar que eu sou um pai Que vai mimar o próprio filho Eu posso ser o cara mais milionário do mundo Mas o meu filho vai ter que sofrer Para aprender a dar valor às coisas Porque senão fica tudo uma bosta Uhul Yes Tchau Isso aqui Bebe aranha Ah, peraí papai Tô trabalhando Eu vou limpar o poste de cocô de pombo lá em cima Aqui Nossa, até que você sobe bem Aqui papai Vamos ver Uhul Olha só papai Agora eu vou limpar aqui E eu não posso cair Cuidado, hein Olha isso aqui, filho Opa Papai Olha só o que eu sei fazer Papai Você me derrubou Eu levei tempo para subir ali Filho Olha só Esse é o seu novo presente de aniversário Yes Eu ganhei um carrinho Papai Esse carrinho estava na promoção por um milhão de reais Filho, papai O papai comprou do Venom E ele é super novo E quando você entra Você some Adoro papai Eu vou poder usar o meu poder da visibilidade Uou Uou Para fazer várias coisas Muito obrigado papai Eu não precisei nem trabalhar Para ganhar o carro Eita pai Que isso Seus hipsters de bosta Vem Vem, hipster Toma essa, filha Eu vou te proteger Toma Toma papai Acaba com eles Acaba com eles Toma Prontinho É isso que acontece com o safado Pronto, filho Você ganhou esse carro de graça Sem nenhum esforço Ah Ah Papai Não Não, não Tá saindo fumaça Tá saindo fumaça Caraca, esse carrinho é blindado Não Ah Pronto Ah Papai Foi mais difícil do que eu pensava Para explodir ele Mas pelo menos eu te passei a lição correta Nunca vai ganhar nada de graça Para você conseguir suas coisas na sua vida Você vai ter que correr atrás E essa é a lição do vídeo de hoje, pessoal Tudo o que vocês querem na vida de vocês É sempre muito possível É só correr atrás Se esforçar Que você vai conseguir Até a próxima E um grande abraço do seu amigo da vizinhança O Homem-Aranha Agora vamos comer um super sorvete, Bebê-Aranha E aí E aí E aí